E um ex-presidiário foi executado a tiros nesse final de semana na área central de Arapongas. A execução aconteceu em frente a um estabelecimento comercial localizado na avenida Siriema, na cidade de Arapongas. Vanderlei Barbosa da Costa, de 39 anos, levou pelo belo sete tiros, morrendo na hora. O que segundo consta que passaram para nós aí é que havia uma pessoa alvejada por arma de fogo na avenida Siriema, ali esquina com o fazão. Então, deslocamos até o local, chegamos no local, constatamos o Vanderlei, Vanderlei Barbosa Costa, um elemento de 38 anos aí, já conhecido no meio policial. É um marginal quanto mais aí, recém saído do sistema carcerário. Segundo informações, ele estaria armado e ele foi alvejado por três tiros. No local nós localizamos o corpo, ele é alvejado por três tiros no rosto, mais um tiro no tórax, mas não havia arma com o mesmo. Fizemos diligências aí, já estamos na eminência aí de prender o autor do crime aí, né? Já havia sido abordado de manhã, não foi localizada essa arma. E com essa informação, fomos até a residência do mesmo, fomos autorizados pela proprietária, entramos no local, não havia arma nenhuma, nem disso. Posteriormente, chegou a informação que o autor do homicídio levou uma arma que estava com ele. Não sabemos se é verídico ainda, mas estamos investigando. É pelo análise, a grosseira assim, o ML não passou o laudo pra gente ainda, teria sido uma arma de calibre 22, calibre pequeno. Ele já tem várias passagens aí, foi, retornou do sistema carcerário há poucos dias. Esse cara aí, domingo passado, deixa eu até pegar o nome dele aqui. Aliás, tá aqui, depois eu pego o nome desse cara, vou pegar agora. Tá aqui, ó, vou pegar agora que eu já dou o nome certinho. Vanderlei Barbosa da Costa, 38 anos. Domingo passado, ele levou três tiros. Dois tiros nas costas, domingo retrasado, e um no rosto. A arma utilizada, segundo a polícia naquela ocasião, era um revólver calibre 22. Mesmo com um tiro no rosto e dois nas costas, ele foi encaminhado ao hospital, disse que chegou no hospital lá de Arapongas, ele tentou agredir até o enfermeiro que estava atendendo. Então, disse que era meio metido a valentão, meio estressadinho, o cara estava tentando ajudá-lo, e ele queria bater no enfermeiro. Mas deu sete dias, pois ontem de manhã, ele estava em frente a esse estabelecimento comercial em Arapongas, na vila Araponguinha, quando o cara chegou com 22 também, e daí não teve jeito, né? Deu sete disparos de arma de fogo. Se for sete disparos, possivelmente o cara foi, deu os tiros, depois recarregou a arma e atirou de novo. E alguns na cabeça e no rosto também, matando-o de forma instantânea. A probabilidade de ser o mesmo cara da semana retrasada é quase 100% de certeza, né? A arma semelhante e o cara que estava na cola desse rapaz aí. Ex-presidiário, né? Alguma coisa ele deixou muito pra trás aí pra matá-lo dessa forma.